e ae meus assistidores estamos aqui para mais um vídeo massa no chanel galera como vocês estão vendo aí você vê no título não gosta de enrolar como deixar o caminhão alto no drive jobs online estão vendo aí a altura que tá vamos ver não reagir aqui não é o meu mas eu vou mostrar vocês aqui o passo a passo mais ou menos como você vai conseguir fazer isso e aí oi 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 banjo tá lento em meu patrão você tá maluco ó você tá maluco ó o canal wb game se você quiser você vai lá vou deixar os links aí em descrição comentário fixado você dá uma olhada aí eu tô reagindo aqui aqui é o vídeo dele tá ligado eu gosto de reagir assim geralmente que eu só vi agora no canal deles aqui não sei se foi outra pessoa mas eu vi no canal dele então vou tirar os créditos para ele tá maluco olha a altura desse caminhão mano você tá doido aí tá qualificadamente a W na área trazendo mais um vídeozão ou melhor dizendo um melhor bug uma nova né uma nova artimanha artimanha cara olha a altura desse caminhão e o melhor de tudo você pode rodar assim no online agora esse céu aí o que será será que é para deixar mais leve o jogo como o céu tá todo louco meio azul meio preto tem algumas paradas aí parecendo aqueles a pk light das paradas que fica meio leisão para rodar liso um celular fraco tá ligado e os outros vão ver você rodando assim no online mano olha isso mano você tá maluco caminhão anda muito alto para choque pequeno liga aí gente não vai funcionar em todos os celulares beleza rapaziada já vou falar logo de início tá ouvindo né porque talvez o seu celular não permite a instalação do jogo beleza olha o bichão chega as bolas tá invisível ali ó o j7 prime certo então infelizmente eu não consegui fazer o bug por lá tá consegui fazer aí ó ele não consegui fazer no j7 prime tá rodando aprendi como é que faz fuçando dentro da config do jogo e é isso lembrando não tem nenhum nenhum repito nenhum vídeo ensinando a fazer essa modificação aí ó tá ouvindo né se tá saiu depois desse vídeo aqui o meu filho no caso trazer nesse jogo aqui então tá dizendo que é o primeiro galera deve ter no word bus também mas aqui é o primeiro vídeo beleza então já deixa o like já compartilha com amigo que joga também deixa o like compartilha o vídeo aí eu achei bonitão velho comunicação com voz dentro do game clica aqui em cima tem um vídeo ensinando também beleza aí ó canal do tutorial velho cara aí config né como fazer isso beleza eu vou liberar então minha área de trabalho beleza vamos tá saindo aqui do jogo tá rapaziada eu reinstalei o jogo aqui certo com dinheiro infinito para vocês verem ó que os caminhões estão todos originais certo tá todos todos originais tá para mim não tá mentindo tá tudo original aí ó lá e aí aqui é a parte do tutorial galera eu não vou assistir se vocês quiser ver vai no link comentar fixado ou descrição deixar aí o link link um link dois você escolhe qual você quer e a minha opinião é que ficou muito massa é massa para que a galera descobre que ninguém nunca fez que é muito massa parabéns aí para wb games tamo junto e é nóis valeu um beijo que já até a próxima e fui